Tipo assim, tem uma pausinha Daí, ele já manda lembrando Cara, é muito louco Tá, bolada na blunt Só pra não esquecer dessa tua Parece que antes eu tô fumando já Vou dançar o colando, minha vida entrou no vento Ainda cumprime, eu ainda cumpro coisas importadas Mesmo com a gente, ela bate a nós em cima Agora fazemos, ela volta, quando eu te pedir som Gordinha, minha namorada é uma borau Confesso te ver, você nega, eu disse que tu gosta Salve, gostei, salve bem grande pro mano do Rio Mas sigo o beat, cê nunca me viu Cap, cozinha, só mexe com o pê Vinte e quatro é o canal, revida rec Mas saio na noite pra cá, Big Mac Eu sou gordinho, me chamei, Big Rock Sou uma atitude de passar no check Uma é o medo desses vamo e eu Moleque, quem se interna é dentro do quarto Tá na disposição pra qualquer coisa Aprendendo de tudo e revendo alguns fotos Eles sabem que o corre é louco Que a chance é de um em um milhão Mas não desanime sua ego e cabeça Que seu destino tá no teu coração Essa daqui eu escrevo deitado na rede Pensando em todos aqueles que vacilaram comigo Juro que eu perdaria cada um Mano, nenhum deles ia fechar comigo Foda-se sua droga e sua grana Quero viver minha vida paisana Diante eu tenho isso, atrás essa dama Chama meu nego e abraça pro cana Deixa morar na tua bunda, nega Todo dia eu faço um luau Todo dia que eu acordo é uma nova surpresa, meio surreal Joga esse pacão na mesa, fiz o jogging, nego, tá tudo normal Viu de sua amiga, tá se herdei pra ela O meu tratamento, fala Tipo babaleta Deve ser com a buceta Tipo babaleta Deve ser com você Let's warm up Brr, pop, pop, pop